Hoje, mãos à obra. Essa convivência dá um trabalho. Mas a cada semana, eles descobrem um novo talento. Ou uma nova vocação. Eliana, hoje, três da tarde, no SBB. Hoje, essa convivência dá um trabalho. Estou passando esse ridículo para você. Mas a cada semana, eles descobrem um novo talento. Eliana, hoje, três da tarde, no SBB.